Mas vou puxar o teu cabelo, eu vou fazer tu te matar DJ Bruno Nasck, toca mudo nos bailão Mata, 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 mata Não consegue soca, 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 soca Toma, 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 toma Nem fixa é de você, tá Nem fixa é de você, tá Gêmeo pra ouvir Gêmeo pra ouvir Aproveita que me liga aqui Eu não sei se o leito que você quero sentir Me diste como eu peço, me diste como eu peço pra se escutar Eu te sento no meu lado, eu te sento no meu lado Jovemão Mata, 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 mata